Nós mostramos aqui no Bom Dia Tocantins um vídeo que mostra agentes de trânsito na capital multando um carro que ocupou cinco vagas, isso mesmo, cinco vagas em um estacionamento na Praia da Graciosa. Pelas infrações cometidas aí pelo motorista, o carro deveria ser guinchado, mas a prefeitura não tinha convênio com nenhuma empresa de guinche para remover o veículo, então os agentes da TTM multaram o condutor do veículo, né? E a prefeitura respondeu por que está faltando esse guincho e quem conta para a gente essa resposta da prefeitura é o repórter Carlos Gomes, não é isso? Carlão, conta para a gente por que afinal não tem guincho. Pois é, Fernanda, a prefeitura respondeu através de nota que o serviço de guincho está em processo de licitação, mas também não deu um prazo para quando essa licitação vai chegar ao fim para apresentar a empresa ganhadora do serviço. Mas enquanto isso, segundo a nota, em caso de emergência, a Secretaria Municipal de Transporte conta aí com a parceria da Polícia Militar. Nós vimos as imagens desse final de semana aí na Praia da Graciosa, um motorista numa caminhonete e mais uma carretinha. O procedimento correto seria desengatar a carretinha e cada veículo ficaria aí num estacionamento. Esse seria o procedimento correto, mas ele preferiu estacionar aí ocupando cinco vagas e foi multado pelos agentes de trânsito aqui de Palmas. E o agente confirmou que o serviço, o carro deveria ter sido guinchado, como você disse, mas o agente confirmou que o serviço de guincho da prefeitura não estaria funcionando, por isso o carro não foi levado para o pátio da prefeitura. Fernanda? Tá certo então, Carlão. Obrigada. E a gente espera que essa situação seja resolvida, né? Porque afinal de contas isso pode gerar vários transtornos aí, né? Obrigada. 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 Obrigada.